Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E guris, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas já é de ler aqui no canal, como hoje é segunda-feira, eu quero desejar uma ótima semana para todo mundo aí, manos E olhem só, para começar então eu já quero falar da skin da Gamora que foi anunciada hoje pela Epic Games Eles tinham colocado nesse teaser mais cedo e algumas horas depois já anunciaram então numa matéria que eles colocaram lá no site deles A skin com todos os itens do conjunto, como dá para ver vai ter a skin, a mochila, a picareta e também a asa delta Bom, a skin vai ser lançada no dia 18, às 9 horas da noite, ou seja, somente na próxima quarta-feira da próxima semana Demorar ainda um pouquinho para ser lançada, a gente não sabe a raridade, mas eu acredito que vai ser em torno de 1500 e-bugs E tipo assim, muita gente já está reclamando do visual da Gamora, que não achou tão legal E eu também tenho que concordar, porque a Epic Games pegou o visual dos quadrinhos, não pegou o visual dos filmes Que tem um cabelo diferente ali também, e eu achei essa versão dela um pouco mais sem graça E também a questão da olheira, se fizer uma olheira gigante, parece que ela está com sono, tá ligado De qualquer forma, no geral é uma personagem que eu sei que muita gente curte, é uma personagem da Marvel Então fique ligado, ela vai ser lançada na quarta, dia 18 E um detalhe muito interessante, é que ela vai aparecer na loja junto com o Senhor das Estrelas Pra quem não sabe, essa skin já se tornou bem rara, porque ela não volta na loja há muito tempo Pra ser mais específico, como dá pra ver, apareceu pela última vez na loja no dia 6 de maio de 2019 Na verdade, ela foi lançada naquela semana, ficou uma semana na loja e nunca mais voltou Mais de dois anos sem voltar, exatamente hoje, 818 dias Uma skin extremamente rara, levando em conta que não volta há muito tempo Então, se você não está afim de comprar a Gamora, mas você está afim de comprar o Senhor das Estrelas Fique ligado que ele também vai aparecer na loja na quarta-feira, dia 18 Só que olhem só, nessa quarta-feira, dia 11 dessa semana, vai ter o campeonato da Gamora E os melhores colocados vão conseguir na conta, completamente de graça, a skin e a mochila E o spray você consegue apenas com 8 pontos Como dá pra ver aqui na região do Brasil, é só você ficar até a colocação 1000 Que você consegue a skin e a mochila, só ficar não, porque não é tão fácil assim Mas enfim, se você participar é boa sorte Mas se você conseguir 8 pontos, que é muito simples, como dá pra ver Esse é o sistema de pontuação, tá ligado? Cada eliminação você consegue um ponto também Você consegue entrar no spray completamente de graça Ou seja, o spray já é praticamente garantido E se você for disputar pra pegar a skin e a mochila de graça, boa sorte Porque, claro, não vai ser nem um pouco fácil E vai ser um torneio do modo duplas, tá? Porque o Game já colocou alguns detalhes aqui Que diz o seguinte Para celebrar a chegada da Gamora, vamos realizar esse torneio no dia 11 E você terá a oportunidade de ganhar a skin e a mochila Você e sua dupla terão 3 horas para fazer o maior número de pontos em 10 partidas Então tá aí alguns detalhes desse torneio Chame o seu melhor amigo, né? Que você joga sempre aí na sua dupla de confiança Pra participar, então, do campeonato agora Nessa quarta-feira, dia 11 Lembrando, mais uma vez, que a skin vai ser lançada na loja, né? Se você não participar do campeonato Somente na outra quarta-feira, dia 18, tá? E aproveitando aqui o assunto de skin Eu quero falar sobre essa imagem aqui, manos Que foi postada pelo dono de Mostard Um pouco antes do evento da Ariana, né? A primeira apresentação lá na sexta-feira Que revela algumas paradas interessantes Porque, afinal, todo mundo sabe que o dono de Mostardão Ele é o cara da Epic Games que adora dar dicas, spoiler de coisas E ele sempre coloca um easter egg nas paradas que ele compartilha nas redes sociais E olhem só, essa imagem que ele colocou Mostra ali, então, a imagem do jogo e tudo mais E o pessoal prestou atenção que do lado esquerdo Tem duas paradas bem interessantes Quero agradecer ao Tiago, né? Que ele me avisou Que ali no canto esquerdo Tem ali, manos, a Mulher Maravilha Que ela já vem sendo comentada, né? Um bom tempo que vai ser lançada no Fortnite, né? Afinal, é da DC, tá ligado? E, tipo, já tem uma grande parceira com a DC Então, realmente, isso tá cada vez mais forte, né? Levando em conta que ela apareceu agora Aqui nessa imagem divulgada pelo dono de Mostardão Então, fique ligado, né? Quem sabe ela pode ser lançada ainda nessa temporada E do lado direito dela Dá pra ver atrás ali Onde tem a caixa, né? Acho que é uma caixa ali Do Ômega e do Carboneto Tem uma parada do Travis Scott Eu não sei identificar se também é uma caixa ou um quadro Mas dá pra ver, manos Que ali, sim, é o Travis Scott Aí, né? O pessoal já começou a comentar, né? Que é uma dica do Mostardão Que o Travis Scott vai voltar na loja em breve também Eu não tô mais gostando de falar sobre esse assunto Porque eu já falei bastante, né? Sobre o Travis aí alguma vez aqui no canal Tipo, no começo do ano Achei que ele ia voltar Ele acabou não voltando Então, nunca mais toquei nesse assunto Pra não dar esperança na comunidade Mas, né? Como o pessoal voltou a falar sobre isso Por conta dessa imagem Eu tinha, né? Que compartilhar com vocês aqui também Será mesmo que o Dono de Mostardão, né? Colocou tanto a Mulher Maravilha Como o Travis Scott Nessa imagem que ele compartilhou Indicando que as skins vão aparecer na loja Eu espero que sim, né? Porque se ele fez isso Ele já tinha noção Que o pessoal ia comentar sobre isso, tá ligado? Então, acho que sim Isso pode estar acontecendo Mas é claro, né? Por enquanto Nada 100% confirmado Mesmo assim, né? Fique ligado Quem sabe o Travis Scott Pode voltar E o lançamento da Mulher Maravilha Também pode acontecer Ainda aqui na temporada 7 E rapaziada Hoje à tarde A Epic Games colocou o seguinte No Twitter Praticamente confirmando, né? Que amanhã Vai ser lançado O disfarçador, né? Que aquela arma Que eu já tinha comentado Que te transforma em objetos Porque olhem só O que eles escreveram aqui Aqui na Invasão Extra Picante Nossa equipe Tá sempre ligada Para garantir Que nada sobre a invasão Passe despercebido Pode deixar Que qualquer que seja O próximo gadget da OI A gente não vai perder Pera Essa cerca acabou de se mexer Aí tem um emoji de olhinho, né? Então, manos Ali, né? Fala essa cerca acabou de se mexer Então, né? Tudo a ver, né? Com esse item Que já foi encontrado nos arquivos Já faz um tempo, né? Que te transforma em objetos E, manos Vale lembrar que esse item Ele tinha sido lançado Na semana passada, né? Por engano Ele ficou em alguns minutos Somente disponível E pelo que deu pra ver, né? O item aí Épico, né? Que você Épico não É aquele item exótico, né? Isso Item exótico Que você compra Com alguns personagens, tá ligado? Então, eu não sei Se ele vai ser encontrado Em baú Tipo, normalmente Ou só vai ser comprado mesmo, né? Com certos personagens De qualquer forma, né? Fique ligado Que esse item Vai ser lançado Amanhã na terça E, manos Agora mudando de assunto Eu quero falar, né? Sobre as missões Que foram liberadas Hoje de manhã Foram desafios, né? Bem simples Então, eu nem postei vídeo, né? Dando dicas Porque são bem fáceis É para você jogar, né? 10 partidas com amigos Ficar entre os 25 melhores, né? Com amigo Para você usar, né? A plataforma de holograma alienígena Do Bosque Choroso Ou também na Ponte Verde, né? Que mostra a própria localização E o último, né? Desafio, na verdade Só para você completar os 3 Que você consegue o gesto Completamente gratuito Ali dá para ver Que você consegue XP Um spray E também um gesto Só que já foi divulgado Pela Epic Que na próxima semana, né? Vão ser liberados Mais 4 desafios E a recompensa final, né? Se você completar Todas 6 missões Aí, né? Dos desafios Torneio da Fenda Você consegue, então, né? Aí o guarda-chuva Que está no canto esquerdo Da tela Que é praticamente igual O guarda-chuva Que foi liberado Aí como permeação Do evento, né? Que tem o estilo De orsinha rosa Só que isso aí É um pouco diferente Só muda a cor, tá ligado? Mas mesmo assim Está aí, então, né? As 3 principais recompensas Dessas missões É para você fazer E são missões bem fáceis Então não deixem de conseguir Essas recompensas gratuitas Aí na sua conta também Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixa nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou, então Da skin da Gamora, né? Uma outra personagem da Marvel Que vai chegar no Fortnite Se você curtiu a skin ou não Tipo, eu gosto muito Da personagem Mas eu acho que a versão Que eles escolheram, né? Para o jogo Não me agradou tanto, né? Eu notei que não fui só Eu que pensei isso, né? Muita gente também não curtiu De qualquer forma, né? Claro, como é uma nova Personagem da Marvel Muita gente gosta Fique ligado Que ela vai ser lançada Então se você está afim De comprar Já vai preparando os e-books Na sua conta E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né? Também mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais alguns assuntos E novidades interessantes E também, né? Para saber que o dono de Mostardão Colocou uma imagem Aí no seu Twitter, né? Que ele mostrou então A Mulher Maravilha E também o Travis Scott Será que ele está dizendo Para a gente, né? Que essas skins vão aparecer Na loja? Como eu disse E eu espero que sim, né? Porque se ele colocou A imagem de proposta Só para dar polêmica Na comunidade Ele é bem safadinho, né? De qualquer forma Então fique ligado Essas skins podem aparecer Quem sabe Ainda aqui na temporada 7 do jogo Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui